Olá, tudo bem? Velocamente, seja bem-vindo ao canal TempoFan Femme Sincere Notícias, um filme estranho em 2022, é um filme de comédia Torrica 2 é um filme brasileiro esse filme é a sequência do filme 2016 Torrica uma estranha de mesmo nome nome Selminha se diz herdeira legítima de sua fortuna com isso os bens dela são congelados e sua única fonte de renda passa ser 30 reais por dia, agora ela precisa voltar às origens e sobreviver a sua nova rotina em 2004 esse filme passa na sessão da tarde na Rede Globo Torrica 2, esse filme é a sequência do filme de 2016 esse filme recadou nos cinemas 8 milhões e 630 mil Torrica 2 é um filme de comédia que estreou em 2022 essa é a sequência do filme de 2016 você curtiu essa notícia até a próxima e tchau 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 Ziz